Terça-feira de temperaturas agradáveis no início da manhã aqui em Três Lagoas. Teve gente que colocou blusa, tirou blusa, estava vindo para o trabalho, já tinha gente de toca na rua. É o Três Lagoense, né gente? Muda um pouquinho a temperatura, para nós já é muito, porque 38, 39 graus, que é o normal aqui da nossa cidade, quando a gente chega nos 30, 33, já dá aquele friozinho, né? A mínima hoje aqui de manhã foi 19 graus e a máxima chega aos 33. Pois é, vamos abrir aqui a janela do TVC para saber como que está o tempo lá fora nesta manhã. Olha, Três Lagoas nos últimos dias, tempo aberto, céu aberto, sem nuvem, né? Hoje já mais nubladinho, nuvens no céu aqui da nossa cidade e um clima, gente, no período da manhã, no início da manhã, né, porque a gente ainda está na manhãzinha, no início da manhã estava bem agradável, criançada indo para a escola de blusa, fresquinho e olha, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, o clima amanhã não terá muitas mudanças não e as temperaturas continuam, né, com a máxima aí de 33 graus. Vamos acompanhar aqui no nosso painel para saber como que fica a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, Três Lagoas mínima de 20, máxima de 33, solzinho está aqui, mas tem acompanhamento de nuvens também, né? Brasilândia mínima de 19, máxima de 32, água clara mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá também é de 19, chega aos 30 de máxima, Paranaíba mínima de 20, máxima de 31 e Inocência mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Pois é, gente, mudou um pouquinho de 36, 37, estamos nos 33, vamos saber até quando, né, vai durar aí esse clima, né, esse tempo fresquinho, pelo menos no início da manhã.